O Pai do Senhor é a Igreja, amém? Graças a Deus que nós estamos aqui reunidos, né? Para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui representando a Rede de Casais, né? A Igreja de Deus, Vicente Pires. E aqui nós vamos fazer um convite especial a cada um de vocês. Porque este ano, a própria Deus nos trazer para que nós pudéssemos fazer um grande trabalho aqui, este ano, com os casais. E nós temos o privilégio de trabalhar com o irmão Edu e a irmã Cate, que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar, né? Nesse trabalho. E principalmente Deus colocou à nossa frente os irmãos, os casais desta igreja. Que eu convido para estar junto conosco. Nós vamos ter grandes eventos este ano e contamos com a Sua presença. Nós fazemos questão, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele faz questão de cada um aqui neste local, amém? Vamos passar aqui. Pai do Senhor, a Igreja, pode saltar o meu vinho? Pai do Senhor, a Igreja, pode saltar o meu vinho? Pai do Senhor, a Igreja, pode saltar o meu vinho? Amém, irmãos. E aí vai ser um momento preparado exclusivamente para vocês. A gente sabe que o casal precisa ter esses momentos a só, né? Só o casal mesmo. Curtindo ali, às vezes, o correria do dia a dia, a gente não tem essa oportunidade. Então, vamos começar. Nosso primeiro evento será esse cinema, dia 14. Anote aí na sua agenda. E também temos outros projetos. A gente vai ter um projeto de sala que a Kátia vai falar um pouquinho para a gente sobre ele, tá? E, irmãos, a gente quer muito. A gente está preparando tudo com muito carinho para ter os aqui conosco. Em todos os eventos que nós iremos fazer, amém? Paz do Senhor, a Igreja, amém? Quantos casais nós temos aqui nesta noite? Levanta a noite para a gente ver. Olha que coisa linda, né? Você já disse para essa pessoa abençoada? Aí pega na mão dela e fala assim, Você é um presente de Deus na minha vida. Quem estiver longe, fala de longe mesmo. Vai lá. Você é um presente de Deus para a minha vida. Amém? Deus te presenteou com o seu companheiro, com a sua companheira. E Ele está ao seu lado em todos os momentos, né? E nesse ano, a gente vai iniciar um trabalho novo. É um desafio para a gente. É um desafio enquanto casais, enquanto líderes. Mas a gente crê que Deus é que nos capacita, amém? Então, nós teremos um encontro mensal que será a quarta do casal. Nesse encontro, nós iremos tratar temas relativos. A questão matrimonial, a questão afetiva, o caminhar junto. As dificuldades, né? Porque a gente sabe que caminhar junto é um caminho que vai, às vezes, de flores. Às vezes, de pedras. Mas a gente chega ao final. E Deus quer nos ajudar nisso. Deus quer nos orientar. E nós estaremos trabalhando com vocês nesse momento. Então, a gente conta com a presença de todos. Vai ser na quarta-feira, uma quarta-feira ao mês. Nós iremos iniciar no mês de abril. E aí, vamos divulgar a dada. Então, tira um tempinho para você. Venha para a quarta do casal. Vai ser um encontro rápido. Já tem mais uma hora. Mas eu tenho certeza que esses estudos vão notificarem muito a vida de todos nós. Amém? Então, contamos com vocês, igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.